se consigo matar mais do que morrer espero que vocês gostem e deixe aquele like se inscreva no canal se não for inscrito e compartilhe esse vídeo jogar aqui de suporte espero me dar bem qualquer coisa eu troco de classe aí coloca o sniper né vou seguir um amigo aí tem nego mandando bala opa, comecei bem troquei tira com o inimigo já com dano tá bom, pelo menos já matei um, saí do zero ninguém aqui desse lado o sniper lá do outro lado opa, batei mais outro ah morri, quase que eu consigo matar o cara tá sendo assim galera, eu mato um e na sequência eu morro nossa, o sniper lá do outro lado vou recuperar o life aqui, senão eu vou morrer morri feliz ah, não acredito mano, de novo mano, eu tinha um cara lá atrás, dois mato um e na sequência morro e tá difícil hein galera eu não vou subir aqui em cima, eu não vou subir aqui em cima, eu não tô de sniper o inimigo está ganhando o inimigo está ganhando o nosso lado está ganhando o inimigo está ganhando o cara ligeiro que tem sempre a bunda na volta sabia tinha dois aqui, um pela frente e um por trás agora eu não matei ninguém nossa mano, tinha um cara lá em cima e aqui embaixo mano eu ganhei só assistência ainda acima o pé comecei tão bem agora estou só morrendo matei um aqui Batei outro Sai daqui Não Não Sabia que tinha inimigo já se preparando para subir Quase lá, precisamos nos esforçar mais É, tamo perdendo hein Tamo perdendo o peso Consegui matar outro Nossa, tem um monte aqui Não Tava indo tão bem cara Vamos time, vamos reverter aí a situação Entre 6 e a 60 Nossa, eu nasci longe demais Revertei aí, time Tem um cara aqui em cima Vamos lá Não, eu não acredito, mano, essa arma que esse cara tá aí, né, você é louco? Caramba, toda hora do respawn em cima do arame farpado, você tá longe demais, hein? Tinha um malandro aqui, mano, morre infeliz. O cara voltou, eu tô vascado. Cadê? Se eu tomar um tiro, eu morro. Ah, não deu tempo. Tamo encostando, tá encostando, daqui a pouco dá pra empatar e virar, hein? Da onde os caras tão tirando, que eu não tô vendo? Vixi, mataram um aqui em cima. Ah, os cara tava tudo aqui atrás, mano. Tá me empatando, tá me empatando. Quase. Ah, não deu nem tempo, mano. O cara tava ali do outro lado, só na campana. Malditos. É, galera, vamos perder, hein? Tá difícil aí reverter. Recupera, recupera. Recupera, meu filho. Perdemos aí, galera. É que eu fui bem, matei pra caramba. Batei pra caramba assim, né? Porque eu não costumo matar tanto, né? Comecei a jogar pouco tempo, acho que eu joguei umas 10 partidas, eu acho. Basta umas 15. É, mas eu notei que eu fui bem, né? Vamos ver aí quanto que eu fiz. 10, barra 11. Batei 10 e morri 11. Pelo menos eu não fiquei em último aí, né? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, compartilha aí com os amigos, se inscreva. E até a próxima.